Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo para o canal. Vocês estão bem? Nós estamos tudo bem, graças a Deus, né? Bora que bora para esse vídeo. Deus abençoe vocês, seu lar e sua família. Já vai deixando o dedo no like aí, se inscrevendo no canal, curte, comente, compartilhe e bora para esse vídeo. Gente, hoje nós estamos indo no aniversário da Radacinha lá em Araxá, né, Keren? Aham! Keren está ali toda animada. A Keyla também, né, Keyla? É! E bora junto com nós, gente. Pensa que maravilha, né? Radacinha hoje está fazendo dez... é, dois... olha eu... dez anos, estou voada. Dois aninhos, gente, eu vou levar vocês junto com nós, tá? Bora conferir essa festa que vai ser muito legal. O amor já está aqui. Se embora, né, amor? Se embora, gente. Aí, ó. Como que vamos? Como que vamos? Deus abençoe nossa viagem, que venha ser uma viagem abençoada. Quando tem uma porta aberta. Qual que é? É a da Keren? Estamos aqui já na pratinha, gente, ó, saindo aqui no Marachá. Às vezes vem aqui, quer dizer, essa. Abre e puxa ela. A porta não abre? A porta está aberta? Não sei. Fechou? É essa aí mesmo, quer. Minha irmã também está ali, gente, ó. Eles também vão. Se você esperar na entrada da pratinha, não tem que ir para ela e descer. Olha lá. Bora, né? Sim, bora. Você já falou para ela descer? Já. Ela está esperando lá. Irmão, já falei para ela subir e esperar ela mais lá. Nossa, aqui, já desceu a vida aqui, ó. Nós vamos pegar a irmã Rose, gente, que ela vai junto com nós. Dar uma caroninha para ela. Aí vamos passar lá para pegar ela. Está quente o ar, irmão? Tadinho. Você está muito... Está saindo o ar aqui, parece. Ela ali, ó. Aí, agora eu estou gelando. Passa para o outro lado que é. A porta aqui no lado. É uma roupa. Calma. Ela vai abrir você. Vai. Tadinho. 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 Música A criança tá aqui brincando, e aí neném, tá jogando bolinha? Música 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 vai, pega o celular bora vamos lá comigo vamos lá Música Eu sou feliz milagre, muitos anos de vida A dança é muito abraza, turma A dança, a dança, a dança, a dança A dança, a dança, a dança Quero, ó Senhor, ir contigo ao céu A dança, a dança A dança, a dança 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 A dança